A família da Cíntia calcula o valor do prejuízo. Praticamente todos os objetos da casa foram perdidos. O casal está desempregado e vendia marmitas para pagar as contas. Mas até o forno foi danificado. No caso, todo mundo coloca o celular para carregar à noite e vai dormir. Eu levantei e vi aquele clarão. Quando eu abri a porta, só deu tempo de falar, desce porque está pegando fogo. Meu esposo queimou os pés, teve o bolho nos pés. Minha filha saiu correndo e eu também. A gente só deu conta de tirar os botijões de gás e os animais que a gente tem dentro de casa. O incêndio começou depois que a filha da Cíntia deixou o celular carregando em cima da cama. Ela não viu quando a tomada pegou fogo e as chamas começaram a se espalhar pela casa. Perdi tudo lá em cima, né? Tem camas, guarda-roupa, televisão, computador que a gente já está pagando. Tudo de sala e de quarto nós perdemos. A casa da Cíntia fica na QE 28 do Guará 2. Três cômodos foram totalmente destruídos. Inclusive, aquele quarto e a sala que fica aqui atrás. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. Dados do Corpo de Bombeiros apontam que incêndios em residências são comuns aqui no Distrito Federal. De janeiro a setembro, 2.500 ocorrências desse tipo foram atendidas pela corporação. Sempre usar baterias e carregadores originais do fabricante. Nunca deixar o carregador plugado na tomada sem o aparelho celular. Na hora que for carregar o celular, nunca deixar ele embaixo do travesseiro, ou dentro de gavetas, ou em cima de algum objeto inflamável. Não carregar esse aparelho celular dentro de ambientes que tenham muito vapor de água, ou ambientes molhados, como o banheiro. Este engenheiro elétrico alerta que a instalação de uma casa deve ser vistoriada pelo menos uma vez no ano por um profissional da área. Equipamentos, principalmente de origem duvidosa, podem provocar um curto-circuito, uma faísca, que eventualmente produza fogo numa casa. Uma boa instalação elétrica, quando bem dimensionada, ela consegue avaliar esses curtos-circuitos, esse defeito nos equipamentos e desligar os disjuntores. Pois é, e olha só aqui, olha, a Socorro está dizendo, Jesus amado Glaucio, eu deixo o celular carregando a noite toda. Pois é, não deixa não, isso deixa um pouco mais longe de você, né? E o Anderson está dizendo, Glaucio, aqui em casa, quando eu falo sobre esse assunto, o pessoal acha ruim. Pode achar ruim não, gente, isso aí é sério, e olha só, a casa simplesmente toda queimada, né? Olha, a dona Cíntia, que apareceu aí na reportagem, teve a casa tomada pelo fogo, fazia marmitas para vender, e agora já não consegue mais. Então, se você puder ajudar, né, ela e a família toda aí a reconstruir essa casa, pode entrar em contato com ela. Olha aí, o telefone está na sua tela, 96150786, tá bom?